Oi, oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Giane, aqui do canal Giane Pinturas e hoje, pessoal, eu vim mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que eu faço aqui no meu ateliê. Eu quero mostrar pra vocês como é feito, tá? Espero que vocês gostem. Se já estiver gostando, já deixe o seu like, curta esse vídeo aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as mamães grávidas aí do Brasil inteiro, né? E eu vou mostrar um pouquinho, pra que vocês conheçam, né, o meu trabalho. Então, gente, ó, essa peça é uma fralda passeio, tá? Olha só como ela foi feita, toda no viés, tá? Ó, aqui no canal já tem vídeo ensinando como pregar viés, tá certo? É... Espero que vocês consigam achar aí, tá? Ó, uma fralda passeio. Passeio, 70 por 70, tá bom? Essa daqui também é uma fralda, uma fralda passeio. Tem muita gente perguntando por que de fralda passeio, gente, ó. A fralda passeio, ela é 70 por 70, ela é bem grandona, olha só. Vou abrir essa daqui, ó. Toda, passado o viés em toda a volta, tá? Toda a volta da fralda, ó. Olha só o acabamento aqui atrás. Aqui no canal já tem vídeo ensinando, tá? Fazer esses barradinhos. É, eu falo de fralda passeio porque muita gente falou, perguntou aí. Por que, né, a fralda passeio? Porque ela é pra passear com o seu bebê. Você vai usar a fralda passeio pra jogar assim, ó, em cima do seu bebê, né? Pra cobrir ele quando ele estiver deitado no carrinho, quando ele estiver num bebê conforto, né? E também serve pra você usar ela como fralda de ombro. Você pode estar dobrando a sua fralda. Joga aqui do lado, ó. Você pode estar pintando aqui, né? Ela vai virar uma fralda de ombro. A fralda de ombro eu faço ela dupla, desse jeitinho aqui, tá? Só dobro ela. E passo o viés e faço a pintura aqui desse lado. Aí quando a mamãe for usar, ela vai jogar assim, ó. E daí o bordado, ele vai ficar aqui atrás, nas costas. E vai deitar o bebê sobre o ombro, né? Olha só que gracinha essa outra fralda passeio, gente. Eu já passei, por isso que tá com vinco aqui, tá? Olha só que gracinha. Todas elas são feitas assim. Aqui eu coloquei a minha etiqueta, tá? Olha essa daqui, gente. Que gracinha que ficou. Olha só. Eu coloquei algumas aqui nos stories aqui do canal, tá? Eu acho que muita gente já viu. Essa daqui, ó, é um coeiro. Olha só que graça que ficou. O coeiro, ele é bem grande, ó. E também é bastante usado, né? Ó, aqui atrás. E aqui é a frente, olha só. Olha, ele é grandão. Aí a mamãe pediu pra colocar só esse barradinho aqui mais simples. Daí eu coloquei, tá? Ó. E passei o viés em toda a volta do coeiro. Olha só que graça. Essa daqui é uma toalha, toalha fralda comum, daquelas tradicional, né? Só com barrado. Com barrado. Viés em toda a volta, tá? E ela mede 1,20 por 70 de largura, tá? O comprimento dela é 1,20. Fica um pouquinho maior por causa dessa barrinha aqui, né? Que tem mais ou menos uns 12 centímetros. Então, fica um pouco maior. E ela mede 70, assim, ó. De largura, tá? Olha que gracinha que ficou. Essa menininha aqui, na praia. Gente, se você estiver gostando do vídeo, aí vocês deixam seu comentário aí abaixo, tá? E eu também trabalho com encomenda pra fora, pra outros estados. Se vocês quiserem fazer encomenda, vocês podem estar me chamando aqui nas minhas redes sociais, que vão ficar aqui abaixo desse vídeo, tá? Pode estar entrando em contato comigo, que a gente combina, né? Valores e valores dos fretes também, se for, no caso, pra outros estados. Olha só, gente. Essa toalhinha aqui, que gracinha. Essa daqui é da Caster, tá? Não tô sendo paga pra isso, mas eu tô falando, mostrando qual que é a marca que eu trabalho, viu, gente? A mamãe pediu duas toalhinhas pra levar pra escola. E ela também, ela é macia, bem aveludada, né? Não machuca a pele do seu bebê. Pode ser usada de bebê até maiorzinho, né? Aí, pra levar pra escola. Essa daqui, ó, também. Fiz ela também, ó. Essa daqui já é da... Ó, da Daily. Também não sou paga pra isso, viu, gente? Só tô falando porque eu gosto de falar a marca, que daí as pessoas já sabem qual é a marca que eu tô utilizando, né? É uma marca muito boa da Daily. Olha só a pintura. Tudo é encomenda, tá, gente? Essas peças que vocês estão vendo aqui é tudo é encomenda, viu? Já é pra entregar, já. Tem essa fralda aqui, ó. É uma fralda também, uma fralda parceio, tá? Ó, essa daqui eu fiz ela com o viés todo branco. Ó, tem gente que prefere o viés todo branco, né? Tem gente que já prefere o viés colorido. Essa daqui eu quis fazê-la toda branquinha mesmo. Ó, eu amei, gente, esse desenho. Lindo, lindo, lindo. Só que eu não posso disponibilizar esse desenho. Gente, olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês essas calcinhas aqui, ó. São calcinhas bumbum rico, bunda rica, né? Como o pessoal dizem por aí. Olha só que graça que ficou essa daqui. Gente, eu amei fazer essas calcinhas. Tô até devendo aí, né? Pra algumas pessoas, né? Ficou de eu fazer, mas deixa eu pegar a encomenda, né? Que daí, quem sabe mais pra frente eu ensino pra vocês. Tem essa daqui, ó, vermelhinha, ó. São todas pronta a entrega, tá? Se alguém aí interessar depois, quiser entrar em contato, pode chamar aí abaixo do vídeo. Vai ter minhas redes sociais, meu WhatsApp, tudo aí embaixo, viu? Olha que graça é essa daqui. Gracinha, né? A suzinha. Ô, desculpa. Corta, tá? Corta, viu? Se quiser cortar, corta. Olha que linda que ficou, gente. Eu amei essa daqui, esse tom de azul marinho. Olha. Aqui é umas nuvenzinhas, ó. Gracinha que ficou essa daqui. E eu quero mostrar pra vocês, é os bores de Natal, né? Natal chegando aí, ó. Eu aceito encomenda também, viu, gente? Essas daqui são bores, tá? Aí a gente faz de acordo com o tamanho da criança, tá? Tem esse daqui, ó. Também você pode compor com a calcinha, ó. Que coisa linda que vai ficar. Olha só a calcinha. Ó. E o bores, não vai ficar lindo? Pro final de ano aí, que tá chegando, tá? Se quiser encomendar, a gente faz também. Olha só. Que gracinha esse babadorzinho. Eu ensinei a ler aqui no canal já, tá? Quando esse vídeo aqui for pro ar, esse vídeo aqui já vai ter saído, tá? Com prendedorzinho de chupeta, tá? Olha que gracinha que ficou. Ó. Vocês podem ver. Logo aqui no card, vou deixar pra vocês assistirem. Clica lá e confere como foi feito esse babadorzinho, tá? É... Essa calcinha eu queria mostrar pra vocês. Olha que gracinha que ficou. Show de bola, né, gente? Olha, eu amei fazer essa calcinha. Calcinha não, meu Deus. Short. Shortinho. Olha só que gracinha pra fazer a combinação. O kit, né? No caso, você pode fazer o babadorzinho. Faz o shortinho. E pode usar com o bore. Você pode pegar um bore branco. Isso aqui é uma... É um kit. Você pode tá montando, ó. Coloca o shortinho. Olha só que graça que vai ficar você fazer ele com o bore. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha aqui. Coloca o shortinho. Babadorzinho. Aí você pode fazer uma pinturinha aqui combinando com o shortinho, né? Com o desenho, panda. Conforme a estampa que você fizer, aí você faz a pintura aqui combinando. Fica uma gracinha, né, gente? Fala a verdade. Olha só. Eu amei. Tem gente que faz sapatinhos, né? E aí vai usando a sua criatividade, tá? Pra compor o kit. Olha só. Esse daqui também é um babadorzinho que eu fiz, tá? Com o prendedorzinho de chupeta. A chupeta vai aqui, né? Ó. Aqui dentro. Esse daqui eu já fiz diferente. Eu coloquei umas... Umas prendedor... Ai, corta. Corta. Esse daqui eu já fiz diferente, né? Coloquei um passafita com o bordadorzinho aqui. Ai, corta de novo. Esse daqui, ó. Eu já fiz diferente, tá? Coloquei o passafita. Coloquei uma tira bordada aqui abaixo, ó. Pra dar um charme. Você pode fazer ele pintado também. Fica bonito. E aqui, ó. Temos o shortinho. Mini shortinho, gente. Que é uma gracinha também. E são pecinhas que a gente vai fazendo, né? E conforme dá, eu vou trazer aqui no canal pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das minhas peças, né? Que eu mostrei aqui no canal pra vocês. Então, eu só quis mostrar um pouquinho do meu trabalho pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, já deixe seu like aí. Compartilhe esse vídeo pras suas amigas grávidas. E se quiser encomendar, estarei aqui pra receber todos vocês. Atenderei com o maior prazer, tá? O link vai estar aqui abaixo desse vídeo. Se vocês quiserem fazer encomenda, fiquem à vontade. Atenderei vocês com o maior prazer. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri